Falaram que o morro Cuidado que o moço que vive na selva de pedra Não pode esperar O morro é tão lindo, coberto de verde Com ondas de mar e luar Tem agafieira que na sexta-feira Trabalhe com som bom demais O morro é tão lindo, coberto de verde Converse dizendo que o morro não dá Acorda, arrebenta do lado O mais fraco só fica quem pode pagar Eu já fiz o uso do verbo e de tudo Vocês tirem a conclusão Hoje é sexta-feira Tem agafieira e a banda precisa tocar O morro é tão lindo, coberto de verde O morro é tão lindo, coberto de verde Agora esse papo que não me convence Dizendo que o morro não dá Acorda, arrebenta do lado O mais fraco só fica quem pode pagar Eu já fiz o uso do verbo e de tudo Vocês tirem a conclusão Hoje é sexta-feira Tem agafieira e a banda precisa tocar O morro é tão lindo, coberto de verde O morro é tão lindo, coberto de verde O morro é tão lindo, coberto de verde O morro é tão lindo, coberto de negro O morro é tão lindo, coberto de verde O morro é tão lindo board Obrigado.